Que tipo de estratégia que você tem utilizado, de estratégia de venda que você tem utilizado com os seus clientes que tem funcionado bem e performado legal? Show. Estratégia que tem funcionado bem. O criativo, né, manda muito quando você quer, por exemplo, o criativo é o primeiro contato que você tem com o cliente. Então, se você faz um criativo relevante, você traz mais pessoas pro funil. E aí você acaba melhorando seus resultados. Então, o criativo é muito importante, mas se você mostra um criativo bem feito, bem estruturado e mostra pra um público que não faz sentido pra ele, não vai performar bem. Então, a estratégia em si, pra você ter um resultado legal, você primeiro tem que aprofundar no negócio como um todo e aí depois criar uma estratégia em base disso. Então, seria o que a gente faz? A gente faz um benchmark, que seria um estudo no mercado, entende o que os principais players daquele mercado estão fazendo pra gerar resultado e aí a gente começa a modelar e fazer melhor. E isso vem desde a questão do criativo, do teste de públicos e vai aprofundando no funil, entendeu? Interessante. Uma dúvida que ficou martelando em minha cabeça foi sobre a questão de automações. Porque eu sei que você é um gestor que gosta de utilizar automações, mas é legal ver que você utiliza elas também na sua vida pessoal, o que mostra que você realmente acredita nisso. E a gente percebe que alguns players que vêm aqui, eles têm um resultado extraordinário, às vezes sozinhos ou com uma pessoa só. E as pessoas ficam, nossa, como é que esse cara sozinho conseguiu faturar 100 mil, 200 mil, sem ninguém? E às vezes o que essas pessoas não sabem é que esses players estavam usando automações que auxiliavam eles a conseguir lidar com a carga de trabalho. Então, eu queria que você explicasse pra galera de uma forma simples o que são essas automações e quais automações você recomenda que a galera utilize hoje em dia.